DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Cê vão dizer... Tô se ligando no meu papo que o bagulho é louco Junior tá mandando então tu pega a fita Elas planta a bananeira na chuva de pico Elas planta a bananeira na chuva de pico Elas planta a bananeira na chuva de pico A chuva da sete é trafico DJ Mandrake é trafico Soca, bota, soca, taque Porra tudo nas tretinas Soca, bota, soca, taque Porra tudo nas tretinas Pensando que eu tô sofrendo, bebê Vem se me esquece Acha que eu tô sofrendo, amor Vem se me esquece Sofrer é o carai, tô partindo pra Disney 7 Sofrer é o carai, tô partindo pra Disney 7 Cê pega o carai, tô partindo pra Disney 7 Vai ligar Disney 7 Paixão é o caralho De lançar na mão e na fila eu tá pro saco Vai ligar Disney 7 Paixão é o caralho De lançar na mão e na fila eu tá pro saco DJ Mandrake 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Tô se ligando meu papo, que o bagulho é louco Juninho tá mandando então tu pega a fita Elas planta bananeira Na chuva de pica Elas planta bananeira Na chuva de pica Elas planta bananeira Na chuva de pica Chuva e dança é tetrafico DJ Mandrake é trafico Soca, bota, soca, taque Porra tudo nas tretinas Soca, bota, soca, taque Porra tudo nas tretinas Pensando que eu tô sofrendo, bebê Vem se me esquece Acha que eu tô sofrendo Amor, vê se me esquece Sofrer é o caralho Tô partindo pra Disney 7 CP é o caralho Tô partindo pra Disney 7 Baile da Disney 7 Paixão é o caralho De lançar na mão e na fila eu tá pro saco Baile da Disney 7 Paixão é o caralho De lançar na mão e na fila eu tá pro saco A chivo dessa O cenário eu tô medo De lançar na mão e na fila eu tá pro calma Cumprino De lançar na mão e na fila eu tá prohalento